Boa tarde pescadores e pescadoras do meu canal, irmãos e irmãs em Cristo de todo o Brasil. Fui em Itaquá levar a minha bebezinha, minha Yorkshire, para dar um banho nela. Princesa, vem aqui, vem. Vem aqui, vai. Vem aqui, vem. Aqui, meu Deus. Que coisa agotosa. Essa aqui é minha princesinha, Yorkshire. Olha que maravilha, que coisa mais linda. Olha que coisa mais agotosa. Vocês que gostam de cachorro, curtem também, tá? A gente cria peixe, mas também cria cachorro. Um monte de animal aqui, parece zoológico. Olha a bebezinha. As irmãs que gostam de cachorrinho aí, olha. Que coisa mais bonitinha. Fêmea, os lacinhos, tudo bonitinho. Aí vocês sabem, né? Pescador que é pescador e que gosta de peixe. Vai lá, bebê. Pescador que é pescador que gosta de peixe. Não fica só nisso, né? Fui em Itacoa, olhei lá, vários peixes. Aí eu resolvi pegar três tilápias para soltar no meu mini lago ornamental aqui. Vou estar fazendo a soltura da tilápia. Ó, ela já quer brincar com os teixes já. Três tilápias. Olha que maravilha. Três filhotes de tilápia. Ó. Bonitão as tilápias. Vou estar soltando as tilápias aqui. Vê que a gente não dá viagem perdida, né? A gente foi lá, deu banho na cachorra. Já aproveitou. Já estou aqui mesmo. Vamos soltar, ó. Primeira tilápia. Olha lá. Que maravilha. Vamos soltar mais uma. Vamos soltar outra tilápia. Olha outra tilápia aqui, ó. Olha lá. Que maravilha. Vamos soltar o último agora. Três tilapinhas, gente. Comprei. Pra não dar viagem perdida, né? Agora tem lambarite, lápis e cascudo agora. Caramujo. Olha lá soltando a terceira. Que maravilha. E assim, galera. Onde vai? Sempre quer comprar um peixinho pra colocar no laguinho, né? Você que gostou aí. Dá um joinha. Dá um joinha. Você que não se inscreveu, se inscreve no canal. Compartilha com os irmãos aí, minhas irmãs, meus irmãos. Compartilha com o povo de Deus aí. E vocês, pescadores, compartilha com os amigos aí, pescadores, pescadoras. Ok? Deus abençoa vocês. Fique com Deus. Vou estar gravando outro vídeo. Ok? Como pescar lambari com garrafa. Depois eu vou estar ensinando a vocês como é que faz o procedimento. Na garrafa, com a linha, pra pescar. O que vai usar. Eu vou estar mostrando o vídeo na represa. E pescando e mostrando pra vocês. Tá bom? Fica com Deus. Última olhada no laguinho. Pra ficar na vontade de fazer um também. Até a próxima, galera.